Bom dia, eu sou o Ciri Fátima Paide, eu sou técnica da área de Educação e Educação Inclusiva, somos de Nazaré da Mata, da Gerência Regional da Educação da Mata-Mora. Nós trabalhamos na área de Educação Especial e hoje, conhecendo o Alex, a sua palestra, foi uma grande contribuição não só para a sociedade acadêmica, mas para a sociedade de educadores, para as famílias, para que a gente possa reposicionar essa nossa luta em relação à síndrome de Down, entendendo que a gente pode liderar essas pessoas e ver que essas pessoas têm seus sonhos, seus desejos, essas pessoas crescem com a gente, essas pessoas podem liderar a vida, a vida particular, a vida escolar, a vida social. E com essa palestra do Alex, veio demonstrar que nós podemos, enquanto Educação também, enquanto escola, enquanto família e com a sociedade, se juntar nessa luta em prol, não é? E que essas pessoas com síndrome de Down possam viver felizes para sempre.